oi todo mundo, meu nome é Alonso II, eu sou fotógrafo Fine Art, tenho 21 anos, quase 22, eu sou do Brasil e hoje eu queria levar vocês por detrás das cenas da minha última imagem, que eu espero que saia hoje. Na verdade, eu estou me desafiando, porque eu não costumo já ver as minhas imagens, e eu fiz esses suspensórios para meia, que faz um tempo que eu quero usar, e eu vou usar essas duas meias também. E a história por trás dessa imagem é um garoto que acorda de manhã e é como se ele escutasse um sussurro vindo da floresta, como se ela quisesse contar algum segredo para ele. E ele sai do jeito que ele sai da cama, quer dizer, mais ou menos, acredito que ninguém dorme de suspensório de meia, e ele vai em busca desse segredo. Então, vamos lá. Ficar de pijama. Você pode me ver que eu moro num condomínio, mas eu acho que não vai ter problema. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal